Olá pessoal, aqui é o Marcos, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro. E estamos passando por períodos de incerteza. Muitos estão anunciando a grande crise já faz até um certo tempo. Mas afinal, o que a gente deve fazer para proteger o nosso capital e consequentemente a nossa família e a nossa vida dessa grande crise? E para ser sincero, até o próprio entendimento dessa crise está um pouco conturbado. Muitos acreditam que é motivo A, B ou C ou é uma pandemia. E o motivo, do meu ponto de vista, não é um específico. É um conjunto de fatores que leva a isso. A pandemia afeta? Sim, afeta. Mas a gente tem que lembrar também que os Estados Unidos estão endividados e tem muita coisa rolando aí no meio desse caminho. O dólar bateu o recorde histórico de desvalorização perante algumas moedas e bateu o recorde histórico de aumento, por exemplo, perante o real. O que apenas demonstra a fragilidade aí da nossa moeda, do nosso sistema econômico. E sinceramente eu não consigo ver um panorama muito positivo de mudanças, isso falando de curto a médio prazo. E é claro que no meio desse caminho iam surgir os gurus dando todo tipo de opinião. E a mais absurda que podemos ver nesses últimos dias são alguns deles falando pra gente comprar ações. Olha que loucura. E isso, do meu ponto de vista, é um grande absurdo mesmo, porque se a gente comparar com quedas anteriores, como vimos a de 2008, por exemplo, o período de baixa foi superior a três meses. E alguém tem a resposta de quanto tempo é que vai durar essa queda? Porque agora nós temos motivos muito mais fortes do que já tivemos em qualquer outra crise financeira, motivos, digamos, até mais palpáveis, e ainda assim tem gente falando pra comprar ação. Pera aí, eu não tô entendendo isso. Não que seja impossível você comprar uma ação agora e ela magicamente ter uma valorização posterior a médio, curto e médio prazo. Ou ter mesmo longo prazo. Mas é que a probabilidade disso acontecer é ínfima. E se você pega ensinamentos, como por exemplo, do analista Fausto Botelho, você percebe que existem regras que são meio que óbvias, mas só se torna óbvia depois que alguém fala. E a coisa óbvia desse momento é que você tem que operar sempre com as chances a seu favor. Então se tá tudo indicando que vai cair, se tá tudo indicando que a situação vai piorar, se os argumentos que nos levam ao entendimento de que essa crise possa durar mais do que as anteriores, por que é que cargas d'água alguém vai querer comprar ação? Esse é o momento de risco extremo pro mercado financeiro. Peço desculpas aí aos palpiteiros de plantão, mas eu vou ficar de fora dessa mesmo. E quem tem dinheiro e tá disposto a perder o seu dinheiro, vai lá, compra ação, seja feliz, não segue o que eu tô falando não. Eu sei que a situação tá muito difícil porque as informações que nós temos passam por certos filtros que a gente não consegue identificar. Até porque hoje só informações oficiais começam a chegar até a gente. Todo tipo de informação extra-oficial tá sendo boicotada de uma certa forma. Então, em quem a gente pode confiar? Realmente não sei, mas eu não vou pagar pra ver.